Olha, dois ônibus fretados com servidores da Segurança Pública de Poços de Caldas seguiram na madrugada desta quarta-feira com destino a Belo Horizonte para manifestarem pelos direitos da classe. Além de servidores de Poços de Caldas, o protesto, os servidores da Segurança Pública de Minas Gerais, conta com lideranças. Foram mais 105 ônibus com servidores e familiares de 61 cidades do interior. Segundo os organizadores, ao todo, a expectativa é que o quantitativo de manifestantes que estão neste momento no centro de BH para manifestação seja de 50 mil entre policiais militares, civis, penais e bombeiros. O protesto é contra a proposta de reajuste salarial feita pelo governo estadual. Entre as reivindicações e demandas apresentadas pela classe, está o pedido por recomposição salarial de 41%. Os manifestantes levaram cartazes com pedidos e recados ao governador Romeu Zema, do Partido Novo. Em nota, o governo de Minas Gerais reafirmou, que já foi dito nesta segunda-feira pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, a Luísa Barreto, que o Estado está no limite legal e que não poderá atender a reivindicação. Segundo ela, o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa de Minas, que prevê uma recomposição de 10,06%, para todos os servidores, já estaria colocando os gastos públicos no teto. Existe uma lei, realmente, em que o Estado, o próprio governo federal, não pode ultrapassar aquele teto de gastos. Impostos de caudas segue a Operação Tartaruga, com ações reduzidas a 30% da demanda. No Estado, as forças de segurança operam com efetivo reduzido, de acordo com o permitido por lei e conforme orientações de cada uma das corporações.